Música Olha, eu tava com saudade dessa correria louca Aquela ali, ó É brava só, pensa numa chefe brava Olha a fila Tá indo pra fora do portão Deus abençoe Música A gente chegou aqui em Uberlândia Uma jantinha com feijão trofeiro Mandioca frita, banana E olha essa pimenta Comari com pequi Uma delícia Música 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 Música